Salve rapaziada, mano, muita gente, mano, muita gente mesmo me pergunta no Instagram e no comentário dos vídeos se vale a pena ter uma CB600F Hornet em 2019. Então, mano, é o que você tá lendo no título aí hoje, certo? Hoje eu vou explicar pra vocês aí no detalhe até sobre o seguro da moto que eu pago, certo? Aqui na minha cidade de Belo Horizonte, pra quem não sabe, eu sou de Minas Gerais, certo? E no final do vídeo eu vou mandar um salve pra quem pediu, demorou? E, mano, dificilmente vocês veem que eu coloco vinheta do canal pra rodar pra poder fazer esse tipo de vídeo. Mas dessa vez eu vou rodar a vinheta, mano, porque a vinheta é top e pode ser que inspire você a querer comprar uma moto. E lembrando, mano, se você tem um sonho, nunca desiste, velho. Só isso que eu falo pra você, nunca desiste, mano. Eu sou uma pessoa comum, assim como você que tá assistindo, e eu consegui comprar a minha, certo? Meu salário é normal, salário mínimo de R$1.100,00. Eu já falei isso em vários vídeos, mas eu sempre vou repetir isso, mano, pra vocês verem que não é impossível. E, mano, já vou pedir pra você se inscrever no canal se você não for inscrito. E, mano, venha fazer parte do canal. Seja muito bem-vindo. A gente bateu os 16 mil inscritos aí, pouco tempo. Eu agradeço de coração, mano, a cada um de vocês que veio participar, que compartilha os vídeos. Que Deus, mano, abençoe sua vida grandiosamente, mano, de verdade. Eu não tenho palavras pra descrever o que vocês estão fazendo por mim, velho. E, rodando a vinheta agora, eu vou explicar pra vocês se vale ou não vale a pena ter uma CB600F Hornet em 2019. Roda a vinheta aí, editor. Bom, rapaziada, vamos lá. Vocês estão vendo que tá uma luz aqui, mas vocês não se incomodam, é porque realmente aqui no meu quarto tá escuro, certo? Parece que o tempo tá fechando pra chuva aqui em Belo Horizonte, mano. Então, eu ligar a antena do meu celular ali. E, lembrando, se você tem o interesse de ter uma caricatura dessa aqui, ó. Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo aí, ó. É do mano, um amigo meu. Ele faz a caricatura do jeito que você quiser. E ele faz um preço bacana ou divulgação do Instagram dele ou do canal dele. Demorou? Tá aqui na descrição aqui. É o segundo link. Depois vocês passam lá, depois do vídeo, conferem. E no final desse vídeo, eu quero que você comente sobre o que você acha. Se vale a pena pra você ou não. Então, primeiro motivo que eu já vou falar sobre a CB600F Hornet, mano. Se vale a pena ter ela em 2019 ou não. Primeiro, você tem que pensar assim. O ano de fabricação da moto, de acordo com o ano, com certeza o seguro vai ser um pouco mais caro ou mais barato. Depende do ano que a moto foi fabricada. No caso, a CB600F, ela pagou de fabricar em 2014, certo? Que foi o último modelo que saiu, que foi a com a ABS. Todo mundo sabe disso. Já tinha outras com a ABS. Mas a última, saiu das cores vermelha, branca, preta e, se eu não me engano, azul predominante. Que é tipo um azul bem escuro, parece sempre preto. Se eu não tô enganado. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui no comentário. Demorou? Mano, primeiro, o seguro vai variar de acordo com o ano da moto, igual eu já acabei de falar pra vocês. Aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, o melhor seguro de associação que a gente paga, porque eu não tenho condição de pagar um seguro caro, tipo seguro e seguro mesmo, certo? Tipo, no caso, Zurique Seguros, Suramérica, esses seguros, assim, que só muita gente tem condição de pagar. É pouca gente, quer dizer, né, no caso, que tem condição de pagar esse seguro. O tradicional aí que a gente paga é associação, certo? Tipo, vou dar um exemplo pra você que mora em São Paulo, que é um bem conhecido aí, que é o da Suhai. O da Suhai, aqui em Minas, pelo menos, eu nunca vi ninguém usando, eu nunca ouvi ninguém falando que tem ele, nunca. Se alguém tiver aqui e é de Minas que usa, comenta aí abaixo aí pra eu poder saber e me chama no Instagram se você quiser me passar informação sobre o seu seguro. Quem sabe é melhor do que o meu, não sei. Mas o bem conhecido que tem aqui em Belo Horizonte, mano, é o da Elo. O da Elo é o top, mano, é o top. Eu uso, eu recomendo. Eu pago, por mês, R$149,00, certo? R$149,90, mensal. E ele cobre tudo. Roubo, incêndio, furto, acidente. Vamos supor, se a sua moto estragou a 700km, eles buscam a moto pra você até 700km, certo? E esse é o meu plano que eu fiz. Você pode ter o da Elo, o seu pode estar outro tipo de plano, mas o meu tá esse. Entendeu? Porque eu já sou cliente da Elo há muito tempo, mano. Desde quando eu tinha a minha fã 160, entendeu? Aí acaba que eles fizeram essa promoção pra mim. Pode ser que tá bom, pode ser que tá ruim, não sei. Pode ser que tá melhor. Mas vamos lá. Compensa ter umas 600... CB600F Ronit em 2019? Mano, na minha humilde opinião. Eu não tô querendo fazer a cabeça de ninguém. Mas vamos puxar a fama da moto. Vamos puxar a ficha técnica da moto. Eu não vou falar tudo da moto por causa que eu não tenho papel escrito aqui falando tudo sobre a moto. Mas vamos lá. A CB600F Ronit, mano. Ela é 102 cv. Aferrecimento a líquido. Muita gente sabe disso. Ela é freio a disco nas duas rodas dianteiras. Eu acho que todas as 600 são assim, certo? 600 até onde eu conheço. As naked são. As carenada também são. As big 3 eu não tenho certeza. Eu não sei se são todas que são, certo? Mas a Ronit, no caso, aqui eu tenho, certo? É um painel digital que a minha modelo de 2012, igual vocês viram aí. E ela foi pagada de fabricar em 2014, mano. A gente já tem 5 anos já que ela pagou de fabricar. Vamos pôr 6, porque esse ano praticamente já tá acabando. A gente já tá no mês de setembro. Setembro? Já nem fiquei mais abril, maio, junho. Julho, setembro. Agosto, setembro. A gente tá em agosto, mano, no caso. Desculpa aí, mano. Eu sou meio leigo com essas coisas. Compensa, mano. Na minha opinião, por quê? É uma moto boa de mercado, certo? Não tô querendo engrandecer marca ou nome de empresa, mas é da Honda. Por ser Honda, as peças, né? A reposição de peça da moto é bem mais simples, certo? Não é igual o tipo, vou dar um exemplo. Uma Yamaha. Igual um amigo meu, falei num vídeo anterior aí. Quem assistiu vai saber o que eu falei. O amigo meu, tem uma XJ6 branca, 2012, certo? O modelo é linda, mano. Infelizmente, mano, ele veio levar uma queda com a moto e estragou peças simples. Tipo assim, simples ao olho humano. Tipo, o bloco óptico, né? Do farol, seta, o painel parece que deu uma rachada, as pedaleiras, o bacalhão parece que deu uma entortada também, roda parece que deu uma arranhadinha e tal. O conserto da moto dele, mano, ficou em 10 mil reais. Isso pela concessionária. Ele poderia conseguir comprar peça nova usada? Poderia. Só que é essa aí que entra a questão que eu tô falando com vocês. Ele não acha as peças nova usada e original, um preço mais acessível pra ele pagar, em lugar nenhum, mano. Ele já ia no mercado livre, na OLX. Mano, ele não tá achando. A moto tá pagada, velho. É isso que eu tô falando com vocês. No caso da CB600F Hornet, mano, você pode entrar no seu OLX, no seu mercado livre, aí agora, qualquer peça, painel, farol, guidão, tanque, qualquer peça, de qualquer modelo de Hornet, tanto da 2005, né, que é a carburada, até a 2014. Vocês vão ver que a reposição de peça dessa moto, mano, é fantástico, é sensacional mesmo. Não tem explicação. Você acha, mano? Embora eu tô querendo pintar a minha moto de outra cor, pra vocês terem uma noção. Eu achei um tanque, um preço, assim, barato, mano, vamos dizer assim. O tanque só tem que pintar. O tanque não teve amassado, não foi batido nem nada. E tem nota fiscal, mano. Por quê? O tanque que eu achei é de moto batida de leilão, sabe? Isso dá baixa no D30 e tal. O tanque, eu achei assim, o cara compra a moto, batida, sucata, né, no caso, e revende as peças boas. E o tanque tá bom. Ele só tá com um simples arranhadinho ali, um outro aqui. Mas, tipo assim, o intuito do tanque que eu tô querendo comprar é pra isso mesmo, pra me fazer uma pintura, pra me trazer uma cor nova pra moto. Porque aquele tanque ali, eu não quero mexer na calcólica. Aquele vermelho ali, mano. Mano, cê é louco, velho. A Hornet vermelha pra mim é a mais linda que existe. Eu não quero mexer naquele tanque, velho. Então, acaba que a reposição de peças da 600, a CB600EF, né, no caso a Hornet, é bem fácil de você achar. Entendeu? Manutenção. Mano, eu vou falar a verdade com vocês de coração. Não tô inventando. Se você puxar no meu canal aí, vocês vão ver. Tem um canal que chama Esquiva Motovlog. Vai tá na descrição aí. Ele é lá da Áustria. Muita gente conhece ele aqui no Brasil, certo? Ele é brasileiro, ele é daqui de Minas também. E foi morar na Áustria, certo? Já tem um bom tempo que ele tá lá. Ele tem uma Hornet, certo? Eu acho que 2011 ou 2010, parece. Não tenho certeza. E, mano, ele ensina a fazer manutenção na moto desde o parafuso, do motor até o tanque, mano. Ele ensina a fazer tudo. E cês podem ver no vídeo dele que não tem nada de dificuldade pra mexer numa CB600F. No caso, a Hornet. Eu tô falando CB600F, mano, o tempo todo, porque tem a Hornet e tem a CBR, né? Que é a Hornet carinada. Sem ser a CBR 600RR, tá? Então, mano, acaba que a reposição de peça é boa. A manutenção pra você mesmo fazer é fácil. Igual eu já troquei o cárter do motor, da minha moto. Eu mesmo que troquei. Eu comprei, eu troquei. Porque a mão de obra aqui eu achei muito absurdo, mano. Pra fazer uma coisa simples, certo? Os caras aqui me cobraram 480 reais pra poder tirar o escapamento, tirar o cárter antigo. Tem que tirar o óleo, né? Como eu já tava perto de trocar o óleo. Eu já tinha comprado os óleos tudo certinho. O filtro de óleo também. E os caras cobraram 480 reais só pra trocar o cárter, mano. Entendeu? Tirar o escapamento, tirar o cárter e trocar. Mano, eu mesmo fiz a troca. Até hoje não vazou uma gota de óleo. Por quê? É simples, mano. Não tem muito segredo de mexer com uma Hornet, mano. Então, eu não vou explicar tudo certinho pra vocês. Que eu não tenho aqui um cronograma, tá? Eu não tenho esse negócio de roteiro. Eu, pra me gravar a coisa, eu sou direto e reto com a câmera. Eu ligo a câmera aqui, gravo, sem bababá, sem mimimi, certo? E, mano, é simples, velho. Vale a pena. É uma moto boa. É uma moto boa de mercado também, certo? Se você comprar o tal valor X, Se você manter a conservação da moto, Você pode ter quilômetros e quilômetros de rodado já com a moto. Se você comprar a moto por valor X e manteve a conservação da moto, Você vai conseguir vender a moto por valor similar, né? Você não vai sair perdendo muito. Porque é uma moto boa de mercado. Ela sempre mantém o seu valor aí no mercado. E, mano, sinceramente, não é porque eu tenho, Mas é uma das melhores 600 que existe, velho. Naked. Eu não conheço outras. Tem outras vagas aí, ó. Tem muita moto 600 aí que a gente não conhece ainda. Mas, pra mim, aqui eu já andei. Pra mim é uma das melhores. Eu já andei em Fez e 600. Eu já andei em XJ6. A XJ6, ela é muito confortável, tá? Não tô tirando o meio que tu dá a XJ6. Eu ia comprar uma se não fosse a Hornet. Mas parece que Deus me guiou, mano. No caminho certo. Pelas condições que a gente tem. Mano, eu sou um cargo comum, velho. Igual vocês. Certo? Eu trabalho, mano, recebendo salário mínimo. Não tem um, ah, sou rico, ah, gasto mils e mils com uma moto. Não, mano, não é isso que o pessoal gasta. Mentira. O pessoal mente, velho. Mente. E não tem necessidade de, pra quem tem umas 600, falar, ah, que gasta tantos. Certo? Então, mano, pra mim, é a melhor de mercado. Certo? Das 600 é a melhor. Boa de venda, boa de compra. É boa de reposição de peça. Mas não tem só pra você fazer em casa. Se você tiver as ferramentas, é simples de fazer também. Não tem muito segredo. Certo? Essa é a minha opinião. Então, mano, se você tinha essa dúvida, a dúvida aí esclareceu pra vocês. Tá explicadinha aí pra vocês. Demorou? Eu espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo também. Se você gostou do vídeo, mano, compartilha aí o vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal, mano. Se você não foi inscrito, lembrando, mano, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, velho. É que a gente é pé no chão, velho. É humildade pura. Que não tem dessa de eu sou melhor do que ninguém, não. Se você se puxar no meu canal aí, vocês vão ver como é que é meus vídeos gravados, mano. É do simples, do simples, do simples. Certo? Eu não preciso me achar melhor do que ninguém porque eu tô nas 600. Demorou? Eu sou o que eu sou. Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês gostaram. E lembrando, se você tem um sonho, mano, nunca desista do seu sonho. Porque você também é capaz. Demorou? Lembre dessa mensagem que eu tô passando pra vocês aqui, ó. Olho no olho. Demorou? Você também é capaz, mano. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você acorda cedo todo dia, igual eu já falei isso num vídeo, você também tem condição. Demorou? Você tem que ter o melhor, mano. Você tá trabalhando é pra aquilo mesmo. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho